Lágrimas te descem pelo rosto de quem tem amor Fica preocupado até pensando que Deus te deixou Quando a tempestade não forte vem te abalar Parece que o universo veio te deixar De madrugada chora sozinho Guarda a tristeza no seu caminho Nesta hora o meu Senhor com você vai falar Filho meu, estou contigo, nunca vou te abandonar Vem que o mundo se levante pra querer te derrubar Eu estarei ao teu lado Pronto pra te dar ajuda Agora eu tenho você que eu vou morar Parabéns, 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 é a cidade mais linda que está te esperando Pai sul Pai sul Pai sul Nesta cidade bonita você vai morar Você vai olhar mais pra isso Desuniversidade até o fim Nesta hora, meu Senhor, com você vai falar Filho meu, estou contigo, nunca vou te abandonar Vem que o mundo se levante, pra querer te derrubar Eu estarei ao teu lado, pronto pra te ajudar Pararito, Pararito É a cidade mais linda que está te esperando Pararito, Pararito Nesta cidade bonita, você vai morar Pararito, Pararito É a cidade mais linda que está te esperando Pararito, Pararito Nesta cidade bonita, você vai morar Nesta cidade bonita, você vai morar Pararito